Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Pô, saiu com esse sugo aí, hein? Com esse sugo aí. Ih, opa. Calma aí, agora tu consegue. Mas foi bom, a intenção foi boa, né, gente? Galera, amarrou a ambulância e meteu de contramão e foi. Caralho, velho. Um montão de carro vindo ali. Esse é prabo meu amor, a ambulância aí. Essa ambulância é do GTA, mano. Esse cara é doido. Eu tava reclamando os bocotes e não saía do lugar, mas o cara é muito doido. Ah lá. Que isso, velho. A ambulância meteu de contramão. Ah, caralho. Ah lá. Mas porra. Não, tô ligado, mas de tanto que esse cara andou de contramão. Ah, para de reclamar, mano. Se eu sou... Rapaz, se eu sou piloto de ambulância... Eu não ia meter na contramão, não. Eu ia andar em cima da calçada. Esse é digno do X-Race. Porra, não é não, Sete? Pode, não pode? Eu ia andar em cima da calçada, rapaz. Eu ia passar pelo terreno dos outros. Porra. Ai, mano, de bicicleta. Caralho, que porra é essa? Que diabo é isso? Eita porra, que barra é essa daí, Shady? Diferenciada, né? Que barra é aquela? Que barra é aquela? Que barra é essa? Oxi! Que gancho, Sid. Olha aí, olha aí. Olha o Sid aí, o Sid, o Sid. Eita. Ai, ó. Ai, bateu aí, porra. Olha, da prefeitura, bateu. Puta, nessa vai pro X-Race. Vai da prefeitura, vai da prefeitura. Pegou. E pegou legal, hein, mano. Caramba, lá. Deu uma emborrachada, hein. Ih, saiu lá em São Gorrado, hein. Que que é, irmão? Tudo bem? Tranquilo. Camila do Boston, tá chique, hein. Mano, eu tenho quase certeza que isso aí era um assalto e o cara reconheceu o Sid na hora. Eu já vi essa porra. Eu tenho certeza absoluta, velho. Eu tenho certeza absoluta disso aí. Isso aí, o cara ia assaltar e o cara reconheceu o Sid, velho. Tu acha que não, gente? Do nada. Era assalto, velho. Essa porra era assalto, mano. Aí viu que tava... Mano, ele pode ter visto antes, ainda mais de máscara. Mano, esse cara não conhece o Sid, velho. Olha só. O que que é, irmão? Olha lá, olha lá. Viu? Pegou legal aí, mano. Caramba, pegou bonito ali, ó. Deixa eu ver ele no retrovisor. Ó, o cara veio no retrovisor. O cara não... O cara não tinha como saber que era o Sid. O cara veio no retrovisor ali, velho. park Street. O cara veio ao Sid. Mas a otros aérea da Winkel. O que que é, irmão? Tudo bem? Na shift. Comilo? Tranquilo, mano. Camila do Boston? Tá chique, hein? diagnostische. O cara aí Kate. Falou, passa a câmera arrombado. E eu cumprimentei sem saber se era um assalto ou não. Eu só confiei na minha intuição. É, eu só confiei que ele me conhecia muito bem, por ter me chamado de arrombado. Sei lá, você não ri, hein? Porra. Oxi. Demorou, rapaziada? É, e amanhã, meus planos eram acordar cedo, mas a hora que é, mano, não vou conseguir acordar cedo, eu acho. A hora que é, mano, não vou conseguir acordar cedo. Ah, não entendi. E hoje tava previsto pra mim ir pra pizzaria, só que aí eu falei, mano, eita porra. Eita caralho. O motocicaiou ali, ó. Ah? É mentira da barata que ela tem, é uma só. Ué, cadê o, cadê o piloto? E aí, bro, tá suave? O que aconteceu, mano? Buraco ali, né? P***, aquele buraco ali, mano. Essa moto aqui é de quem? Não sei. Você bateu nela? Não. Ela já tava caída, já? Tá tranquilo? Calma aí, deixa eu entender. O buraco lá na ponta que pariu, o cara foi cair ali. Tem uma moto caída. Será que o dono da outra moto tá dentro do buraco? Caralho, que buraco é esse? É um buraco... Foi inferno. Eu tô bem, mano. Tô bem, graças a Deus. Fica tranquilaço. Fica tranquilaço. Tamo aí na atividade. Você bateu nela? Ela já tava caída, já? Tá tranquilo? Porra, abri aqui, ó. P***, se não é um buraco, se não é um portal pra outra dimensão. P***, vai ter que puxar ela aqui, mano. Pode crer, mané. Escorrega pra mim aí, chat aí. Vamos dar uma levantada na minha boca. P***, tá tranquilo mesmo, pai? É nóis, pai. Tamo junto. P***, essa moto aqui, mano. Vou levantar essa outra moto aqui. Acho que ele bateu aqui, ó. P***, de quem é essa moto, será, mano? Mano, vou meter macho. Ajudeu, mano, ali. Agora é macho. Tudo pelo conteúdo. Blim, 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 blim. P***, pega. Mano, é, é, ó só. É f***, né? P***, pega. P***, pai, pega. P***, pega. que era o cadeirante branco, caralho, meu Deus, eu falei, caralho, o busão arrebentou o cadeirante na porrada ali, meu amigo, caralho, mano, os caras estavam pegando um bonde no busão, velho, ó lá 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 lá, mas caiu que nem um acebolitos, este gênio não se miriu gravamente, tá de boa, porra, não deu nada não, além de multa pra quem pega a rabeira ou quando todo o veículo pode ter seu, é uma bicicleta, velho, Oxi Tem essa mesmo? Desse cara tomando multa Ele te matou na vida Chega Chama Eu tô aqui meu Calma aí irmão Calma aí irmão Não briga não cara Eu vou te avisar só mais uma vez Ó Não briga não cara Calma aí ele falou que ia avisar só uma vez Deixa eu escutar Falou que você jogou o corpo dele ali Não briga não cara Eu tento Liga pra polícia Liga pra polícia A polícia aqui cara Abaixa a porta A polícia chegou caralho Humilde Isso aí é país de primeiro mundo caralho Deu merda a polícia já em 2 segundos Foda-se 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 Caralho melhor Melhor vídeo não é que sei Foda-se Maluco Ele tá falando Baixa a bola Baixa a bola Olha onde tá o meu carro Você jogou na minha frente Olha onde tá o meu carro Olha onde tá o meu carro Como que eu joguei na sua frente Olha onde tá o meu carro Olha onde tá o meu carro Tô chamando Tô chamando Então abaixa a bola Não abaixa a bola Chama a polícia A polícia já veio Já foi embora Porra Cês não pegaram o bode A coisa tá agitada Entendeu? A polícia já veio Já viu e foi embora Fica na paz Nem estregou o carro Eu não falava na porrada Se eu sou motoqueiro Eu falo Mas irmão Cospe no chão aí ó Eu já jogo assim Os caras Os caras não sabem fazer conteúdo Os caras não sabem fazer conteúdo Rocha mesmo Chatinho Uma boa Uma boa Tô com a câmera ligada Tô fragante Tô fragante Tô fragante Ou discussão de trânsito Poxa Mano Até agora não teve trocação Não teve nada Poxa mesmo que eu vou chegar E fazer que nem esse motoqueiro Chama já Chama já Fica na paz pô Fica na paz Eu vou chegar e vou falar Meu parceiro é o seguinte Cês tão discutindo aí Quem cuspiu no chão Xingou a mãe do outro E batata Porra da areia comer Que o de verde vai chegar O de branco xingou minha mãe Xingou a mãe é foda A chinela canta Aí eu gravo a porra A porra do outro É um vídeo mil vezes melhor Do que essa bateção de boca de merda aí Que não vai dar nada Não vai dar nada Ó Não vai dar Não vai dar porra dali Não vai dar porra Chama já Não sabe fazer o conteúdo não Chama já Fica na paz pô Fica na paz Isso aí tá muito Você tá achando que é muito macho Você tá achando que é muito macho Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Abaça a bola cara Aí ó Ali foi explosão no momento Explosão no momento Porque na maioria das vezes Essa porra não acontece não Isso aí não acontece não Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Abaça a bola cara Aí ó Fica na paz cara O outro fica na paz Fica na paz Fica na paz é o que? Ele é do universal ele Para 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 irmão Para irmão Para irmão Vamo aí irmão Vamo aí irmão Vamo aí irmão Vamo aí cara Vamo aí Bota 10 reais isso aí Bora 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 Blaze Blaze Pera aí Ajuda aqui ó Jefinho rei do marketing Começa a vender curso nego Alguém Corregou pra Mãe volta curso de que mano? Boa noite Jefinho Pra galera eu vou voltar pro round de galão Tempo que não consigo ficar acordado Pra ver as livres que que faculdade tá osso Fica na faculdade Me pia na faculdade Esquece minha live Esquece minha live Esquece minha live Isso aqui tá em decadência O Cazé O Cazé chegou na Twitch Ele roubou todo mundo Antes do Cazé A minha live era outra Depois do Cazé É limbo Aqui meu Porra dá pra contar as cabeças de gado Que tem aqui É foda Fala irmão 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 Eu vou matar você cara Você não me conhece Ele Você não me conhece maluco Ele abraçou Não briga não cara O cara vem aqui Eu entendi mas briga não resolve Eu fiquei na boa Briga não resolve nada cara Tá louco cara Você não me conhece Tá suave irmão O cara que ele tá de homem Não briga não Não briga não irmão Tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Vai mexer no foda A próxima Aqui no carro te joga você ali E encerra ali mano O cara tá aqui ó Quero ser preso Irmão mete marcha Melhor irmão É melhor irmão Pra ser preso mano Mete marcha Mete marcha Melhor irmão Demorou, mete mais, fica na paz irmão, falou, valeu, pega a gravação mané, vai na polícia, o cara foi acredido, e aí mané, cara, na moral mané, é galera, brigar não leva nada, porra, sabe que engraçado, a polícia passou do lado, porra nenhuma, não adiantou nada, valeu, Smith, Chegou, porra, a cada praia minha boa explodiu um fogos agora, valeu, Smith, homem, ah, cê tá de sacanagem, né, velho, pior que a motinha do cara é cara, hein, a moto é mais cara que o carro, eu acho, Ó, bicho, Ué, meu filho, cê tem que dar seta e olhar de entrar, ué, cê bateu na minha traseira, Eu cheguei seta, para o cara, Foda-se, tu jogou seta, bicho, Aí, cê dá seta, cê não pode sair entrando no trânsito assim, não, cara, Entra ali, cê pegar o negócio, cê bateu na minha bolsa, Hã? Ué, pegar seu telefone, pegar seu, cê bateu na minha moto, tá ali, ó, Bateu, bateu, bateu de lado, ele foi entrar, Aqui, ó, estragou seu carro também, Ele tá querendo fugir, tá querendo fugir, Pô, bate o carro para cá, ó, É a mentira da barata, Vai bater de novo em mim, É, eu sei, Olha lá, ó, bateu, Regaçou aqui, ó, Olha lá, Ih, uma bolsinha dessa deve ser cara, hein, Essa porra não é barata não, Olha o celular, ó, Posteriormente o motorista deu trabalho para arcar com os custos de reparo, Mas algum tempo depois ele exigiu que a motoca levasse a uma oficina que indicou em outra cidade, E a peça comentada. Obrigado, falou. Pô, que merda, hein, mano. Hã? Óbio, óbio, hein. Alguém reescorregou o Prime. Salve. O que eu não vou aceitar é tomar um prejuizão e ainda não me divertir. Deve ser caro, mano. Ué, um sprayzinho, pô, sintético, resolveu. Aí, ó, Blau! Lá foi! Foi pra lona, foi! Ê, derrubou aí, ó. Fogiu. Vai bater ali, vai bater atrás, ó. Ó, caí, ó. Dá só o biquinho ali pra caí, ó. Pô, meu Deus. Dá pra ele, pô. Isso aí dá desconto aí, meu cê. Dá pra ele, eu dá desconto. Se você viu, ele ia cair. Deus abençoe, tô vindo. Fica aqui, pô. Pô, não é não, senhor? Meu Deus, foda-se. Meu Deus. Caralho, mano. Parece eu fazendo mudança, mano. A pôrra. Ele tá enxergando, gente. Caralho, olha essa van, mano. 170 quilômetros avô escolar, mano. Cheio de... Cheio de melequento dentro. Filma, filma, filma. Cadê o radar? Que porra é essa? Ih, derrubaram o radar, mané. O radar dormindo. O radar dormindo. Olha lá, mané. O pardal caiu. E agora o pardal, mano. Tchau.